Então o que acontece? Há dois anos você tinha me prometido isso, e deu o primeiro de janeiro, você me cumprimentou, depois nunca mais na sua casa. Fiquei dois anos, dois anos que eu falava contigo. E aí o que que tu falou? Que me levava paixão, nesses dois anos me levava paixão toda semana, toda semana levando paixão. Entendeu? Eu quero saber, mas a gente tá se parçando já, olhando pra lá, olha pra mim quando estiver falando, entendeu? Do jeito que você vai falar, isso é parado pra mim também. Entendeu? Eu não tô errado, não tô mentindo. Tudo que eu tô falando, eu tenho só, o senhor sabe disso. Eu não tô mentindo. Se eu vou soltar tudo que eu tenho, aí vai ficar mais, isso aí eu soltei. Uma conversa. Uma. Uma conversa. Porque bem que eu acreditei, quando todo mundo da igreja tinha falado pra mim, ó, cuidado, cuidado, eu tô bem cuidado, meu Deus. Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Ponchal. O que vocês vão testemunhar nesta reportagem é a história de um pastor que é capaz de qualquer coisa pelo poder, apenas pelo poder. Motivado pela ganância e pela soberba, este homem não mede esforços para se colocar acima do seu rebanho. Com um vocabulário rico e de lindas palavras, ele se faz encantar para enganar aqueles que ele deveria proteger. Usando sempre do seu posto como pastor, ele arrebanhou dezenas de pessoas, não para Deus, mas para si próprio e para os seus interesses. Para que todos possam entender o que está acontecendo e o que ainda está para acontecer, nós vamos contar essa história desde o início. Os fatos aqui narrados são embasados nos depoimentos das vítimas em gravações, conversas entre o pastor de uma das igrejas mais respeitadas do Brasil, que possui sede no município de Ponchal. Estamos falando do pastor e vereador Joais. No ano de 2016, época em que estávamos em período eleitoral, se aproveitando da influência sobre alguns fiéis, pastor Joais convidou uma de suas ovelhas para apoiá-lo em sua campanha para vereador da cidade. Em troca do trabalho e a caso o mesmo se tornasse vereador, o jovem receberia como prêmio o cargo de assessor parlamentar. Na época, o jovem tinha 17 anos de idade. Assim como todo jovem foi a dor e em busca de um futuro promissor, o jovem foi à luta. A promessa feita pelo pastor motivou não apenas aquele jovem, mas também seus parentes e amigos, que buscando ajudar aquele adolescente, todos se dedicaram a trabalhar e, consequentemente, votar para eleger o pastor da igreja que frequentam ou que frequentavam. O jovem nos contou que foi alertado por outros membros da igreja, de que não deveria confiar nesta promessa. Mas como não acreditar naquele que tem, ou pelo menos deveria de ter, como missão, levar a palavra divina, o conhecimento e, acima de tudo, levar a verdade aos seus seguidores? O alerta que foi dado ao jovem naquela época fez com que o mesmo passasse a confiar desconfiando. Para se assegurar de que aquela promessa viesse a ser cumprida, o jovem passou a gravar algumas das conversas que teve com o pastor. As eleições seguiram e o pastor foi eleito, passando a ser conhecido agora como vereador e pastor joais. Passaram-se os anos de 2017 e 2018 e nada da promessa ser cumprida pelo pastor e vereador. Porém, este ano, 2019, Joais conquistou, através de suas articulações e acordos ocultos, o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de Conchã. A possibilidade de receber o que lhe foi prometido em período eleitoral despertou naquele jovem, hoje com 19 anos, o interesse de conversar com o pastor sobre o assunto. Disse o jovem que o pastor e vereador Joais o deixou confiante novamente, de que os fins tão almejados seriam alcançados e, enfim, o jovem receberia o seu pagamento e se tornaria assessor da Câmara Legislativa da cidade. Diante das conversas tidas com o pastor, o jovem pediu demissão na empresa onde trabalhava para levar sustento à sua família. Porém, mais uma vez, o pastor não conseguiu cumprir o que havia prometido para sua ovelha. Mas, dessa vez, as consequências foram mais graves, pois o jovem ficou desempregado e com inúmeras contas para pagar. Joais fez pior do que Judas com Jesus, pois passou a renegar aquele jovem por uma, duas, três, quatro, cinco ou mais vezes. Diante do desespero real, vivido não apenas pelo jovem, mas, dessa vez, também por sua família, que se viu obrigada a conviver com essa nova realidade, renegado, desempregado e se sentindo humilhado por certas ações do pastor e vereador Joais, o jovem resolveu denunciar publicamente todo o acontecimento. Um dos áudios gravados pelo jovem foi despejado nas últimas semanas em grupos do WhatsApp. O áudio que iremos apresentar na íntegra comprovou que Joais não traiu apenas aquele jovem. Joais traiu toda uma sociedade que acreditava que ali estava um homem cheio de virtudes. O áudio a seguir representa uma conversa ao telefone entre Joais, vice-presidente da Câmara Municipal de Conchal, e Robertson Claudino Pedro, atual presidente da Casa de Leis. Fala comigo mais não, presidente? Não, esse é o mesmo, só que esse aqui, quando eu ligo para você em uma linha direta, é esse número. Agora o outro é o WhatsApp, o WhatsApp é chato, fica caindo, né? Não, você colocou eu de quê? Eita, qual que é a minha comissão mesmo? Comissão de... Eu, ITL, nas finanças, eu sou presidente ou membro? Se eu não vou comandar nada não, faz aí, porque... A vice-presidência, mas por que tu não colocou eu como presidente da comissão? Você é presidente de qual? Mas eu posso, não posso? Então eu vou ficar só membro da comissão de finanças? Ela foi para onde, ela? Oi? Não faz nada isso, não tem nada para ver, né? Só com o Bolela lá, que enrola nós dois anos para mandar o mapa e não... Não tem o mais distante não para colocar ela não, qual é aquele que nunca existe? Para colocar ela lá, e o C... É, vai sentar certinho, deixa os dois lá... Cada... Gabi do lado, eu derrudei do outro Faltava só a Juliana Galdino e o Bonfim ao lado dos dois E o Jean, a um... Jean, Bonfim e Galdino, um atrás de cada um deles lá É, porque ele defende ele, né? Faz tudo o que quer, né? Então eu já ia falar contigo, para eu nem participar dessa sessão, rapaz Estou fazendo a mala aqui, estou com o Gé, o Gé está chorando aqui perto de mim Sabe o Gé, o nosso menino aí? Está aqui... Está chorando, estou sabendo que o Wanda ligou para o Wagner, é isso? Sei, sei Ele fez isso, mano Não, mas é... Sei Sei O promotor Lucas daqui mandou para você É... 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 Sim. 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 É, o jeito que tem é parar, se conseguir parar mesmo, empurra. O que é tudo o que o Wando quer é mostrar aquilo que manda na câmara, entendeu? Só que se parar a gente também vai ter coisa que ele também vai ficar travado lá. Uhum. É, e o menino, eu até tinha dado um toque pra ele, só deixar o serviço, quando ele pegasse, tivesse com uma carteira na mão e soltasse a outra, né? Eu não sei se ele não entendeu e acabou deixando antes. Tô até com ele aqui agora. Sei. Certo. 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 Não, mas a gente tem que reverter isso aí. Certo. 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 Certo, certo. C, C. Uhum. É, esse Lucas está perturbando mesmo e o Cid ainda foi dar a mão, a palmatória para ele. E o Wagner falou o que disse? Ele está aí perto de você? É, o Bonini está, o Bonini ficou claro, deixou claro que não estava muito interessado que a gente colocasse ninguém ali. Mas a gente precisa colocar. Nem que a gente coloque seis meses e depois tenha que sair, mas acho que a gente tem que colocar. Mostra, cara. Mostra. Isso. É, aqui em Conchal vai ser tudo para ele. É, vamos fazer isso aí, então me dispensa hoje disso aí, tá bom? Aí eu não preciso, sei, certo, tá certo, viu? Tá certo, viu? Eu mandei para você no seu zap aí, se você puder pedir para imprimir, André já chegou aí, não, vou estar de férias, eu não sei, se você puder imprimir, é um, a minha viagem amanhã, como eu não tenho impressora aqui em casa, entendeu? Eu vou internacional, aí imprime para mim, eu vou te mandar mais um outro que é o do seguro, aí eu vou assinar e já pego isso aí, tá? Mas vamos estar correndo, vamos brigar para a gente inverter esse negócio aí, eu vou passar aí, valeu! Por que que você falou para mim que estava com medo de não dar certo? Hã? Está sabendo de alguma coisa ou não? Não, é porque eu falei assim, ah, vou começar dia 4, ninguém ligou nada, faltando o que, 20, faltando 10 dias. Eu robinho, mas a gente tinha falado da possibilidade de começar em, em abril, foi? A gente tinha começado, falou para mim que o, o robô tomou para ele uma notificação, o que o CID tinha se comprometido na época dele, olha que cara, minha brava, se comprometeu assinou um documento que não teria, é, assessor nem de bancada e nem, nem de gabinete, seria nem assessor do presidente, nem o assessor dos partidos, no caso que seria você, nosso dos partidos e o dele lá. Se colocasse o... O presidente fica pagando mil reais de multa por dia. Por dia? Por dia, então justamente para travar, já pensou, se ele saía e quem entrasse, o presidente ia ficar sem a devolvagem, sem os assessores. E agora o que que faz isso, né? Aí o que é que ele fez? Ele pegou os documentos e mandou para três advogados, né? Só que o Bonini já pegou, deixa que eu mando para o meu advogado. Eu falei, o Bonini não quer. O Bonini já estava pedindo para ele trabalhar sem assessor. Eu falei, não, vamos fazer diferença, ele não quer porque a ideia dele ia fazer todo o gosto do Vando, não é diferente do CID. Eu falei, não, vou querer o ardeiro do negócio do... Do do Bonini. Ele falou, não, eu estou com o doutor... O camarado dele lá, o Marcelo, que seria advogado também. Então o cara está muito interessado em pegar porque a vaca vai ser dele também de advogado, entendeu? Ele pegou, ele falou que vai pedir uma liminar, coloca a pessoa, nomeia e fica brigando na justiça. Se a pessoa continua, não, também o até lá leva dois anos. Aí se eles ganharem, aí o que acontece? Aí os próximos podem mais chamar e colocar ali. E o CID fez isso. E não consegue reverter nada disso daí agora? É, o que ele falou para mim vai ser dessa forma, os caminhos, né? E pedir a liminar vai até lá, até o final. É, colocar, convoca a pessoa, quando vem o eliminar, ele... Você consegue entrar, mas que aquele, aquela briga na justiça, igual o Rodinei estava com as mãos, lembra? E quando caiu, as mãos saíam e o Rodinei entrou. Entendi. Por isso que eu perguntei, será que você estava sabendo de alguma coisa aí? Não, porque é questão do tempo, professor. Estranho. É, rapaz, eu acho que você não percebeu. Eu tinha dado um toque para você ali perto do seu pai, quando eu falei, Ó, não deixa. Lembra? O que? Se eu segurava, é para ter segurado mais o serviço, não saía agora, né? Ó, mas se foi bom para você, não sei, né? Não, para mim não foi que eu pedi a conta. É, bom entrando, né? Para mim não foi que eu pedi. Se eu tivesse mandado pelo menos, eu ia embora, eu tinha pegado o seguro até arrumar alguma coisa. Você não pediu para mandar embora, não? Não, eles não mandaram embora. Porque como eu queria sair, né? Aí, o que eu fiz com ele? Falei para ele ficar até no dia 15, que foi o que eu tinha falado do senhor. Que aí depois do dia 4, quando começava, eu falei assim, Ah, então tem 15 dias aí para ele registrar tudo certinho. É, quando você me mandou o aviso, eu já falo que eu tinha pedido, né? Eu fiquei quieto, porque o meu gosto era assim. Chamou você, está com a carteira, então você vai lá e... Entendeu? Era o meu gosto. Eu tinha dado um toque para você, não sei se você recebeu. Mas eu acredito que vai dar certo. Tá, fecha. Isso daí vai ter uma posição até quando, será, disso daí? Ah, eu espero que já, né? Ele falou que está guardando do advogado, é porque o advogado lá é o mesmo advogado que era do Valdeci. E esse camarada, a gente tem que colocar ele lá na Câmara. Porque se não tiver advogado na Câmara, fala para mim, quem vai resolver as coisas? Nem o engenheiro sabe resolver. Entendeu? Porque a área dela é criminal. A área dela é criminal. A área dela não é pública. Não é administração pública, não é direito público. Então, nem ela sabe. Só que se ele foi lá e fez esse cavalo assim, com o Ivan, né? Ah, mas então tem que esperar, então. É, vamos esperar esse... Amanhã eu viajo e vou ficar o quê? 13 dias fora, né? E quando chegar, nós batermos juntos aí em cima desse negócio, para você não ficar assim. Chegou agora para mim as contas, né? É, porque se... Você esperar trabalhando é uma coisa, né? É. Lá era legal? Lá você curtia o serviço? Oxe, lá eu estava no céu. Eu sou interessado aí mesmo por causa da minha faculdade. Por isso que é... Porque uma pessoa de 19 anos ganhando, que eu ganho lá, não... Dificilmente. Só que lá também eu estava há dois anos, né? Então, por isso que eu fui reconhecendo lá. Agora eu tenho que esperar para ver o que vai dar. É, gê. Quando a gente acha que está na... Foda. Não, mas beleza, professor. Deixa eu voltar para lá. Aí o senhor tem uma posição, então o senhor me passa para a gente ver que... É, mas vamos estar orando, viu? Eu acredito que vai dar. De um jeito ou de outro, nós vamos encontrar um caminho aí. Ah, o senhor vê lá. Entendeu? Fica de boa, não esquenta a cabeça, não. Ora aí. O senhor não está confiando aí. Vamos ver o que vai dar. Tomara que eu consiga resolver até no... Até já, né? Sim. Tem mais breve possível. Até já, por quê? Vamos resolver. Não, deixa eu... Até você voltar uns retados não fica legal, né? Você sabe. Querendo ou não... E outro também. Eu volto daqui só. Agora para eu voltar lá é só um ano e seis meses depois, né? Para eu me registrar no mesmo lugar novamente, não pode. Não, mas... Aí depois o senhor me dá um toque, então? Eu dou sim. Fechou, então? Eu vou estar viajando, você lembra, né? Amanhã, né? Não, sim, sim. Dia quatro eu volto. Aí o senhor me dá um toque lá. Aí o senhor me dá um toque lá. Já não se fala. Aí se resolver alguma coisa antes, o senhor manda um ato. Eu vou ver, eu vou te passar na câmera daqui a pouco com ele, com o Robinho, para pegar o documento. Eu não vou abrir mão disso, não. Eu vou ficar com a conta da casa. Mas é o Wanda que não quer? Não é o Wanda não. O Wanda não manda. É o CID que assinou um documento no Ministério Público, entendeu? Para não colocar, só colocar o concursado. Mas falou para a gente que ia ficar só sem o advogado. Ele falou que ficaria sem os assessores. Aí hoje o promotor mandou para ele uma notificação que não era só advogado, era assessores também. E no partido do CID não tinha assessor? Tinha. Quem que era o assessor dele? Claro, é o Zé Maria e o Dr. Ivan. O Dr. Ivan e o Zé Maria? O Dr. Ivan e o Zé Maria, os dois. O Zé Maria já saiu? Saiu, saiu. Mas ele assinou lá para não ter e o dele tinha? Então, para quando terminasse, né? Ah. O cara é malandro. Mas fica tranquilo, a política é assim. Beleza, o senhor me dá um toque, então. Se resolver alguma coisa antes. Ah, jóia. Fechou? Falou. 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 Fala. Difícil, né? É, mas... Beleza. Só fazer. 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 O pastor e o pastor e o vereador Joás coloca os seus interesses acima de tudo e de todos. Apenas pelo poder. Apenas pelo poder, simplesmente pelo poder. Com desdenho, ele trata os seus pares na Câmara. O áudio tem aproximadamente 20 minutos. E em nenhum momento o vereador e o vereador e pastor Joás coloca como interesse algo para beneficiar ao nosso povo. Fala, simplesmente e unicamente, de assuntos de interesses próprios. Durante a sessão realizada ontem, dia 18 de fevereiro de 2019, na Câmara Municipal de Conchal, Alguns vereadores e cidadãos citados neste áudio resolveram responder as ofensas feitas por Joás Pelo aquele pastor que deveria pregar a paz. Bom, como não poderia deixar de ser, eu preciso falar um pouquinho das gravações do Joás, né? Que nesses últimos dias bombou aí nas redes sociais e grupos, né? E falar que eu não estou, assim, decepcionada, porque eu já esperava isso, né? Com relação às conversas, o que deu a entender é que aquilo que eu já havia falado das comissões, de me colocar numa comissão que não atitava absolutamente nada, era verdadeiro, né? E, pelas conversas da gravação, o Joás realmente estava falando com o Robin, que foi quem nomeou as comissões e me jogou para uma comissão com um cargo que não apitaria nada, né? É um absurdo o que foi dito e a população pode ver a forma que as coisas são conduzidas aqui. O Joás é do meu partido, né? E me mandou colocar lá nos cafundelas onde não apita nada, né? Não vem depois falar que é uma brincadeira, porque todo mundo que ouviu a gravação sabe que não é, que não foi, né? Que é um absurdo. Essa atitude de um vereador com um colega do próprio partido fere, né? Todos os princípios do partido. Estou esperando para ver o que a presidente vai fazer e qual atitude ela vai tomar, por exemplo, do partido. Porque ela tem que ser justa e fazer o que é correto. Outra coisa, oferecer cargo para uma pessoa sabendo que não pode, trocando porque trabalhou, os meus cabos eleitorais receberam. Eu paguei. Iludir a pessoa para pedir a conta do emprego e a pessoa agora ficar desempregada são atitudes e não condiz com a atitude de um pastor, principalmente porque é pastor, né? Pastor é pastorear ovelhas para Cristo, para Jesus, não é isso? Na verdade, os semelhantes se atraem. A gente nunca se atraiu, né? A gente sempre teve nossos percalços aqui dentro. O senhor se uniu a um outro grupo, né? A outras pessoas. E é um direito seu, claro, como ser humano, né? Não tenha dúvida. Mas, assim, colocar, me colocar, assim, com o desenho que eu vou ficar do lado do Rodinei e do Gabi, para mim é uma honra. Para mim é uma honra. Eu estou muito feliz no meio dos dois, né? São pessoas que eu posso conversar, que eu posso falar sobre tudo. E eu quero avisar o senhor que o Jean e o Bufinho eu não quero atrás de mim. Pode ser a Juliana. Vamos avisar, já deixar isso bem claro, que eu não tenho nenhum problema com ninguém. Né? Que é outra coisa absurda que o senhor falou. Coloca lá atrás deles, lá. Sabe? Não pode ser brincadeira. É uma coisa... Esse tipo de coisa. Ah, você é santa, você nunca falou absolutamente nada. O que me chateou mais é que o senhor é do meu partido. Os meus votos também te ajudaram. Né? De qualquer forma, a gente é me colocar, eu me sentir como mulher, porque ela só tem eu. Porque o Gabi, o Rodinei, o senhor vai chamar de ele. Né? Com certeza. Não que isso vai afetá-los. Né? Na brincadeira, a gente sempre brinca aqui. Mas ela, na gravação, com certeza era eu. Acho que é a única mulher que tem aqui nessa casa. Então, eu gostaria de falar do senhor, o senhor não me surpreendeu. Eu acho que isso demonstra o que o senhor é. Sempre foi. Nossa! O senhor é uma pessoa, a meu ver, que tem uma ganância por poder muito grande. E isso não leva nada a ir a lugar nenhum. Isso corrompe o senhor, mano. Né? Olha, eu quero ser presidente. O senhor pode? Provavelmente ele deve ter dito que não, porque o presidente da casa não pode ser, fazer parte das comissões. Então, eu não entendo que o senhor estava falando com ele, mas tem que poder dizer se é ele ou não. Eu acredito que não sejam outras pessoas. Mas eu acho que, assim, focar no bem-estar do município sem querer vantagens, sem rebaixar as pessoas, é bom, porque quando eu tenho que falar alguma coisa para alguém, eu venho aqui na tribuna e falo. Para todo mundo. Todo mundo fala aqui, na mesa, na reunião, a gente discute. E daí? O senhor não precisa ter a mesma opinião que eu. E nem porque eu sou do seu partido, o senhor precisa gostar de mim. O senhor precisava seguir o que determina o partido. Mas tudo bem. Né? Eu gostaria de ler aqui um testinho que eu fiz hoje. Eu volto. Eu vou voltar depois, né? Mas eu gostaria de falar o que eu não respeito e não admiro em um pastor. Aquele que faz do púlpito um palco de shows. A exposição da palavra é esquecida e substituída pelo talento bolivudiano desse pastor que explora as mais diversas técnicas para cativar os seus espectadores, fazendo do show protagonista no culto. ele é estrela e não Cristo em sua palavra. Seu púlpito é lugar de entretenimento, de show e não de pregação, de transmissão da voz de Deus. O c2 o que explora financeiramente as ovelhas. Esse pastor é muito ambicioso e eu não estou falando de ninguém aqui dentro para a gente, é de pastor, tá? No geral. E tem planos de crescimento, porém, para a realização dos seus planos precisa de muito dinheiro e esse dinheiro é retirado das ovelhas através das mais diversas técnicas de extorsão, legais, e algumas vezes ilegais e arquiéticas. Ele não liga para o que a Bíblia ensina e inventa formas de arrecadação para realizar seus sonhos megalomaníacos. As ovelhas são iludidas, exploradas e sugadas até a última gota que podem dar. Boa noite a todos. Eu, em parte, concordo com a vereadora, o nome é vereador da Xenia, em parte, eu concordo. Me permita a explicação sobre esses áudios, eu respeito a opinião dela, respeito a opinião de todos, peço a simples atenção para que eu possa dar a minha atenção. É muito comum um palmeirense curtir como um corintiano quando ele leva o campeonato. É muito comum me deixar um minuto de atenção onde eu estou concluindo, depois vocês tiram as suas conclusões. Na boa, tá bom? É muito comum um corintiano curtir com a delicadeza dos libres e os são paulinos. Correto, então? Parte desse áudio aconteceu logo após a chapa número 1 a qual eu fiz parte, vencer a chapa número 2. Respeito a opinião da vereadora quando diz que eu influenciei. Bom, o que eu posso fazer? São suas tensas. Eu citei nomes de pessoas que não fazem parte de comissão, mas porque deixou claro nas redes sociais que essas pessoas eram simpatizantes da chapa número 2. eu aproveitei para ter uma casquinha. Eu aproveitei para ter uma casquinha. Não, beleza. Dá boa. Depois vocês tiram a conclusão. Tá certo? Depois da sessão vocês... Não, eu não vou estar à disposição para conversar com todos. A gente tirou, né? Isso. Olha aqui, aproveitei para ter uma casquinha, além de tirar uma chapa número 2 sem diminuir ninguém, também os simpatizantes da chapa número 2. Confesso que houve alguns comentários desnecessários, correu? E se, na verdade, o que houve desnecessário feriu alguns amigos, vereadores ou simpatizantes, eu espero aqui os meus sinceros sentimentos. Mas, com o coração puro e verdadeiro, não houve intenção de magoar nenhum de vocês. Muito menos a nobre vereadora, correu? Eu poderia falar muito sobre a ofensa que eu acabei de receber como pastor. Respeito a sua opinião, mas eu vou me guardar. Vou me guardar diante disso e vou tecer elogios à inteligência do vereador Cid Sampaio, que depois de ter ouvido aqueles áudios, nós nos encontramos e o que restou foram boas risadas. Ou seja, a pessoa tem o consenso sabendo que há momentos de descontração, há momentos de comentários. Se houve comentário necessário, repito, deixo aqui os meus sinceros sentimentos. Em relação a emprego, eu lamento também porque existe a cresta de que eu sabia. Eu não prometi, eu fiz uma indicação de uma pessoa que eu acredito que tem um potencial grande para contribuir com esta casa e este município. É um estudante de direito, uma pessoa que eu continuo respeitando, ele e a família. Eu lamento porque não aconteceu de ele estar aqui porque eu sei que a Câmara ganharia muito com esse rapaz. Eu não vejo crime nisso de você indicar, até porque o senhor Zé Maria foi indicado, o Cid participou da indicação como também o Bonini, o doutor Ivan foi indicado e por incrível que pareça, gente, olha o que eu tenho nas minhas mãos. O nome de uma pessoa que pelo fato de ser ético, educado, eu não vou citar o nome dessa pessoa, porque ela cita tanto mesmo nas redes sociais. Foi assessora da casa durante dois anos, levando mais de 70 mil reais nos cofres públicos. Então, existe crime? Por favor, me escute, não concluir. Existe crime em você indicar alguém? Dizem não. Por favor, me escute, eu estou concluindo. Tá? Eu termino aqui dizendo o seguinte, se eu cometi crime, que eu seja incriminado. Se eu cometi pecado, repito as palavras de Jesus. Aquele é a primeira pedra, aquele que nunca pecou. O aleluia é a Deus. Por gentileza. Com relação ao pastor Joás, gostaria de dizer, antes eu tivemos vários, digamos assim, ideias que não batiam, mas, no entanto, o que eu quero deixar aqui bem claro, agora, Joás, vereador. Como pastor, o senhor tem o meu respeito, até porque eu sou conhecedor da palavra de Deus, posso me estar seguindo, mas, eu conheço, o senhor tem o meu respeito como pastor. Mas, como vereador, o senhor é uma negação. Isso eu sofrando a dizer. O senhor tentou articular, envolvendo os nossos nomes de uma certa maneira, e acabou, o tempo foi, brincadeira, coisa nenhuma, e um tiro acabou saindo pela mulata. Por quê? Porque as comissões, não entendendo o senhor, já estavam formadas da maneira que o senhor presidente entendeu, porém, eu gostaria de, agora, dizer ao senhor presidente, que hoje foi feito da forma justa. Mas, eu gostaria de dizer, a respeito do, que o senhor, Jorás, não vou falar ao pastor, pelo segundo, porque como pastor, eu te respeito, falando mais uma vez. Como o vereador Jorás diz, a respeito de três cidadãos, que eu peço a permissão para dizer o nome deles aqui, o Jean, o Luciano Bonfim e a Juliana Galdia. Gostaria de dizer que para mim, não teria nenhum problema de sentar ao lado de vocês, caso vocês fossem eleitos, porque, afinal de contas, daqui a dois anos, essas cadeiras estão aqui à disposição, para mim, não teria problema nenhum sentado ao lado de vocês, porque vocês são seres humanos igual eu, e se o povo, e se o povo, eleger como representante deles, não importa o que você seja, você é capaz, porque o povo demonstrou a confiança. Ou isso foi discutido em torno apenas de um cargo prometido, de algo que não poderia ser cumprido, em hipótese alguma, porque o tato que foi assinado pelo promotor e pelo presidente dessa casa, que não pode mais indicação, e todos os vereadores sabiam disso, porque nós fizemos uma reunião lá embaixo, antes de começar, aqui há um tempo atrás, inclusive com um motor, que hoje não está mais aqui, que por sinal era muito competente, doutor Ivan, e não poderia mais contratar funcionário para essa casa, a não ser compulsado. Depois o senhor vai falar. então todos os vereadores estavam cientes de que não podiam. Agora eu peço desculpa mais uma vez às pessoas que estão aqui, que vêm aqui para ouvir. Resumo. E sempre essas picuinhas, e sempre essa politicagem, essa mestreinha, por isso que eu disse, isso foi uma alienação como um vereador. Como pastor, o senhor tem o meu mais profundo respeito, porque a pessoa que fala a palavra de Deus, para mim eu respeito. Mas como vereador, o senhor não deveria nem estar ali. Graças ao povo que confiou no pastor Zazinho, que pediu o voto para o senhor. porque se não fosse o senhor não estava aí. Então deveríamos tomar cuidado naquilo que vai falar. Deveríamos tomar mais cuidado e falar em prol do povo. É porque existem certas coisas que não é todos que têm coragem de chegar aqui e falar. Porque foi o que eu sempre falei. Um dia eu falei aqui e ainda disse que se deu o nome dele eu teria o direito de resposta. Ele falou, eu queria levar um processo porque eu falei a respeito de status, por quê? Ganância e tudo mais. Eu estava mentindo? Não. O professor pediu a parte e tal. Fica seguindo pois ele foi citado por várias vezes a palavra do Dr. Rogério. Boa noite, mas vamos ver. Serei breve. Apenas toda a ação geral é ação e toda a agressão ter direito de resposta. Confesso que repito também as palavras em parte o senhor tem razão eu dou a boa palmatória quando se deu o seu nome de brincadeira e tirar suas conclusões está com o senhor. porém, seria bom. Eu não concluí quando eu citei a inteligência do velho do Cid porque na nossa conversa a sua inteligência deixou claro que não se condena alguém por segundos ou minutos flashes de um áudio. Não se condena. Nenhum tribunal vai condenar alguém se não tiver um contexto formado dentro de uma palavra. parabéns, parabéns. Mais uma vez texto aqui o meu elogio à sua inteligência. Olha aqui uma mensagem está certo? Um diálogo ele é formado por um emissor mais um receptor mais a mensagem está certo? E não apenas flashes de áudio. Se existe crime que eu seja incriminado e condenado como foi falado. Só isso, Derelo, que eu quero lhe falar. Uma boa sem te ofender até porque eu já citei não te dou uma parte fique quietinho senta aqui no seu lugar escutando como eu fiquei escutando quando você estava falando. Então, por favor cada coisa seu devido nem se ter seu nome ainda. Está certo? Simplesmente isso. Quando o senhor fala de respeito e tudo mais realmente deveria ter. Mas eu não me lembro se um dia eu voltei com respeito com o senhor. A não ser citar o seu nome em tom de brincadeira. Estou sendo crucificado por conta disso o senhor tem direito. Então, fica aqui as minhas palavras. Vamos fazer isso. Realmente vamos ao nosso tempo em prol do município em prol da cidade. O senhor citou o nome do pastor que não deveria se estar aqui com a reação para falar sobre os votos. Eu agradeço a ele agradeço aos meus eleitores e imagina se eu fosse falar dos teus. Então, por favor eu despeço o comentário. Tá? Boa noite. Peço por gentileza a gente já vai passar para o intervalo regimental. Nada mais adentro a tratar de expediente passamos ao intervalo regimental. Joás tentou justificar o injustificável mas os seus argumentos caíram por terra quando o jovem resolveu chamar a atenção para si e denunciar publicamente a todos os vereadores e a todas as pessoas que estavam ali presentes naquela sessão. e é este vídeo que nós exibiremos agora. a gente vai falar a gente vai falar pode? Pode? Intervalo, pode falar só na adentro por gentileza a sessão pode falar como pastor vou chamar de pastor porque ele se elegeu como pastor e eu pedi voto para ele como pastor então para mim é pastor infelizmente não me orgulho porque ele pediu a história completa eu vou dar a história completa que ele pediu o que aconteceu há dois anos atrás pastor porque o senhor me prometeu esse cargo agora porque há dois anos atrás quando você foi é há dois anos quando você foi ser para candidato quem foi que te pediu voto quem foi que você pediu voto na rua e quanto o senhor me pagou qual foi o trato nosso o senhor me pagou alguma coisa entendeu pastor entendeu o senhor me pagou nada eu fiquei testemunha e você me pagou um copo de água entendeu um copo de água só um dia entendeu trabalhou foi só eu da minha família que trabalhou com o senhor me responda foi só eu só foi eu da minha família que trabalhou com o senhor se acordou não foi foi mais gente entendeu e o que aconteceu você primeiro estava desempregado dia 1º de janeiro tinha 17 anos para deixar a quadra todo mundo tinha 17 anos o que o senhor falou para mim dia 1º de janeiro continua com o celular entendeu o que aconteceu dia 1º de janeiro não sei imagina você fala eu estou no intervalo não adianta você falar uma coisa eu estou no intervalo eu estou atrapalhando a sessão de ninguém entendeu intervalo pode ficar sossegado então o que acontece há 2 anos tinha me prometido isso e deu 1º de janeiro você me cumprimentou depois nunca mais na sua casa fiquei 2 anos 2 anos e aí o que tu falou que me levava uma paixão nesses 2 anos me levava uma paixão toda semana toda semana levava uma paixão entendeu eu quero saber não adianta você estar farsa a olhar e não falar olha para mim quando estiver falando entendeu do jeito que você vai falar você vai olhar para mim também entendeu eu não estou errado não estou errado tudo que eu estou falando eu não estou mentindo se eu vou soltar tudo que eu tenho aí vai ficar mais isso aí eu soltei uma conversa uma conversa porque bem que eu acreditei quando todo mundo da igreja tinha falado para mim cuidado cuidado eu tomei cuidado também então isso foi uma das conversas que eu soltei então o que aconteceu eu trabalhei com o senhor eu e me falei que trabalhou o senhor entrou com o serviço entendeu o senhor não tinha me pagado nada e beleza agora o que aconteceu dessa vez eu estava empregado muito bem empregado entendeu graças a Deus que o salário era melhor do que eu estava aqui eu posso até mostrar no Instagram eu mostrei com o nosso voto de prova eu mostrei para ele quanto eu ganhava entendeu eu mostrei para o ponto do salário então acontece para mim profissionalmente profissionalmente isso ia ser uma ótima entendeu ia ser muito bom para mim entendeu aí acontece você sabia isso daí que não ia dar certo você sabia tinha dois você sabia que não ia começar mais eu já sabia isso daí entendeu porque a própria pessoa que o senhor me falou entendeu eu não gostava de ninguém então eu até quero pedir desculpa por deixar de agradecer ao Robin entendeu Robin muito obrigado por ter que da praia de mim conversados o Wagner o Sid principalmente eu não tenho nem palavras se você entendeu o que você fez por mim tá primeiramente nosso muito obrigado o It também de alguma vontade de me falar Rodinei Geni Gabi graças a isso eu que nem o senhor falou eu coloco eles num lugar do nada mas eu preferia estar no nada junto com eles junto com eles aqui também entendeu porque pelo que eles falam eles assumem entendeu o que você está falando foi mentira não foi mentira o senhor sabe como foi mentira foi uma casa de insulação o senhor sabe como foi entendeu agora o que o senhor me disse com três meses de casar não vou pagar alcançamento da casa lá o que eu vou fazer vou perder tudo agora vou ver o senhor cometeu o meu entendeu aí você vai falar assim não você sabia que não ia dar certo o senhor falou nada para mim para mim você sabe disso o senhor fazer o próprio para todo mundo aqui infelizmente eu não tenho um recurso que o senhor tem entendeu ganha aqui da câmara posso ganha da igreja também entendeu eu não tenho isso sim para ele de serviço entendeu não me vergonha disso porque eu estava desempregado deixando eu minha família trabalhar trabalhei sim para ele entendeu quero ver falar que ele tinha sempre que a igreja toda sabe perguntar para qualquer um da igreja nem ninguém sabia disso entendeu trabalhei esse contigo você não pagou um centavo nada ele não vou aqui no final de semana agora eu quero saber para o senhor como vai ficar as contas minhas eu tenho pagar eu quero saber e as contas o senhor não me atendeu tive que ligar um desconhecido para o senhor me atender o Alvim é prova disso eu chamei o senhor mais de cinco vezes para o senhor vem conversar comigo quando quer e vai se adiante entendeu eu estou mentindo mas eu falei para ele eu queria conversar com ele eu falei disse Alvim vem chama eu você converse com ele mas ele falou não é mentira ele estava dizendo que ele não tem áudio nenhum porque o senhor estava com medo dizendo que o senhor tinha prometido para mim eu ia mostrar com o Alvim na frente sua o senhor simplesmente no cargo promissivo entendeu então é isso que eu quero que o senhor assuma entendeu o serviço meu graças a Deus eu tenho muita capacidade de profissional arrumar um melhor entendeu só que eu estou falando o senhor nessa questão das minhas contas entendeu como vai ficar isso daí então eu quero deixar bem claro que para todo mundo aqui eu tenho nada contra ninguém o meu problema é com jovem eu tenho a festa de escuro está atrapalhando a sessão de todo mundo do pessoal que está aqui só eu quero saber como vai ser a mentira dessa vez o senhor vai contar entendeu eu quero ver o que o senhor vai contar nessa vez não a mágica é o que vai ser entendeu eu quero saber tudo como vai ficar a minha sorte você vai pegar a salada de igreja de frango entendeu não é 15 minutos você falou eu nem 10 minutos eu disse 15 minutos você está abordando mesmo o assunto se tiver nada beleza mas aí volta você está só despregado então agora eu posso desculpa você vai se defender né todo mundo que se torna poderia se defender né pastor essa é a hora não é todo mundo aqui que pode tirar de sarrinho poderia se defender agora né simples assim porque o senhor não fala na cara da gente um sarrinho nem a cara da cara do gian na cara da juliane sabe o que o senhor não fala porque o senhor não fala porque o senhor faz as ruas por trás porque o senhor fica aqui nem limite uma conversinha por trás não é ouve o bastante pra falar o que é na cara de homem tá porque o senhor sabe o que o senhor fala o senhor vai ouvir se coloque na sua posição quando tratar o homem quando falar com o homem e no dia que chegar na tribuna na hora que você compartilhou o seu normal no cozinho quer dar esse porra em todo mundo não toma vergonha na sua cara nós fazemos o seu salário nós fazemos o seu salário eu não falei nem um palavrão nós fazemos o seu salário agora agora fazemos o seu salário agora fazemos o seu salário fazemos o seu salário só antes de retornar a sessão gostaria de dizer o seguinte que se comprovar o que o menino está dizendo aqui eu tenho certeza que tem prova porque nós já vimos responda ao pastor onde está o crime oferecer vantagem as indevidas a troco do voto é compra de voto e compra de voto é crime então senhores vereadores os senhores têm consciência do que está acontecendo aqui hoje então as providências devem partir dos senhores também não apenas do povo porque com certeza o ato será denunciado vai ter um pico de dignidade que essa casa tenha que demonstrar que essa seja feita pelos senhores que são parte do dinheiro público da legislar em nome do povo obrigado nem vou falar nada que eu não vou a sessão 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 o pastor o pastor o pastor o pastor o pastor o pastor quer dizer o seguinte para terminar é questão do seguinte que não já te falei pode vai prover esse dinheiro eu não sei só quero estar ciente pode até me processar entendeu pode até querer processar mas não se esqueça pode me processar pode pedir o que quiser mas não se esqueça que eu estou desempregado não posso pagar nada agora como o senhor mesmo deixou eu estou desempregado e mais uma vez eu quero pedir desculpa a todo mundo que devem estar ouvindo isso só que eu só estou fazendo isso porque eu chamei ele seis vezes para conversar seis seis vezes para o senhor vem cá e conversar e ele não fez o senhor 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 a tal assessora que jovem cita em seu discurso trata-se de Juliane Galdino essa que nos enviou o seguinte vídeo hoje esclarecendo os fatos a você leitor e seguidor F5 com tchau olá galerinha olá aos seguidores do F5 para quem não me conhece meu nome é Juliane Galdino né e eu estou aqui para dar resposta ao nobre vereador Juás que pela segunda vez mencionou a minha pessoa na Câmara Municipal em dia de sessão eu realmente trabalhei para o Rogério Simoso fui assessora dele durante a época que ele foi presidente da Câmara diferente do senhor eu trabalhei e tem testemunhas inclusive o diretor da Câmara que continua sendo diretor da Câmara ainda ele tem como provar isso e não fui funcionária fantasma porque os meus pais sempre me ensinaram a fazer o certo a andar de cabeça erguida para que a gente não tenha rabo preso com ninguém muito menos com políticos igual o senhor que não tem brilho na cara então pastor Juás fica aqui o meu beijo de luz para o senhor como todos viram nessa reportagem o homem que se apresenta como um exemplo de boas ações diante do público no obscuro dos bastidores mostra quem verdadeiramente é esperamos que tanto a Casa de Leis assim como o partido PSDB de Conchal e até mesmo a igreja tomem as devidas providências punitivas que cabem a este homem que arrebata pessoas não para Jesus mas para si mesmo tendo como único objetivo conquistar a superioridade sobre os seus irmãos utilizando-se da fé alinha outros áudios ainda podem ser revelados pois este é apenas o capítulo um dos capítulos desta novela que envolve o nome do pastor e vereador Joás de Andrade Tchau Tchau